e salve salve galera muito boa noite estamos começando a live 4.5 uma convidada de extremo garbo e elegância fiquem aí com a gente que tem muita história para contar hoje em vamos que vamos esperar a Jane entrar aí aí a Jane aqui deixa eu puxar ela e aí e aí e aí e aí e fala aí meu parceiro como que você tá aqui tá tudo bem tudo ótimo vamos que vamos tudo jóia graças a Deus logo eu tenho novidades aí do concurso garoto e garota academia aliás pessoal pessoal que tá entrando sejam todos bem-vindos né Renato pessoal que segue a gente é assíduo aqui com a gente muito obrigada tá e falando um pouquinho do concurso nós vamos ter novidade aí para vocês em breve só tô esperando fechar umas coisinhas aí e eu conto com todos o pessoal que tá se preparando né quem quiser já fazer inscrição então já está aberto e hoje né vou trazer uma convidada aí maravilhosa parceiraça competimos muitos anos juntas e ela é assim a gente é muita amiga e assim é uma honra trazer ela aqui com a gente né e a gente vai trazer a Claudinha para tá contando um pouquinho da história dela dela para gente Cláudia Pessanho vou só dar um recadinho aqui antes de chamar a Claudinha que ela já tá na live aí que eu já vi falar que o nosso nós as lives estão todas no canal nosso YouTube quem pudesse se inscrever lá ficar inscrito é canal Live 4.5 chama tá todas as lives desde a primeira até a da Claudinha que vai ser a última agora vai estar lá salva lá pode assistir na íntegra lá dá um curtida lá pra passo o link e por favor segue a gente compartilhe pelo amor de Deus se inscreva canal Live 4.5 tá lá no YouTube olha gente não esquece tá como canal mesmo canal Live 4.5 lá tem todas elas e olha tem muito para quem não viu né tem umas lives lá que meu show de bola show vamos chamar a Cláudia aí gente vamos puxar ela lá bora chamar a Cláudia aqui já mandei o convite a Cláudia aqui vamos ter a honra a Cláudia olha ela aí Cláudia vira sua sua câmera é só a bolinha só apertar que ela vira ae agora sim boa noite minha querida tudo bem como que você está tudo bem graças a Deus a Cláudia gente pra quem né a gente competiu muitos anos juntas eu Cláudia a nossa tem várias muitas vezes Roberta Totti Danusa Ana Cláudia Larissa Cunha é muita gente Ana Cláudia né então a gente assim tem muitas histórias e a Cláudia ela é uma das mais antigas também e não seria assim eu já faz tempo que eu tô querendo trazer ela mas não tava conseguindo mas hoje ela tá aqui pra contar um pouquinho da história dela pra gente é vai ser um pouquinho mesmo fazer um resumo porque como você falou são mais de 20 anos dessa história né e tudo começou descoberto em academia né eu treinando tinha um instrutor que era era atleta e ele perguntou se eu não queria participar de competições de competições mas eu já tinha um histórico que quando eu tive a minha filha eu de resguardo eu vi a Lucelena a grande Lucelena num programa de televisão pedindo patrocínio eu falei puxa era tudo que eu queria aquela mulher forte desenhada musculosa claro totalmente fora do padrão da sociedade né mas era aquilo que eu queria e passaram assim cinco anos daquilo ali foi quando eu fui descoberta entre aspas na academia e daí foi e eu comecei com 35 né eu fui descoberta com 34 anos quando se diz que nós temos a maturidade muscular e daí foi vai estreante o primeiro é uma catástrofe que você nunca sabe o que você tem realmente de massa muscular né aí eu digo que eu só tinha cabeça e bumbum porque massa mesmo não tinha nada aí e tinha um esterinho que tem um esterinho que dá te dava um espaço de quatro três quatro meses mais ou menos para se preparar e aí para esse sim aí o negócio começou a tomar um tom de mais seriedade né aí já comecei a fazer parte do top 5 top né e aí daí para frente só 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 conquistas cada cada ano é um degrau cada competição é um aprendizado e aí foram várias competições foi a que conheci vocês em são paulo várias competições como misterio aí comecei a participar de brasileiros já despontando e e veio aí mas várias coisas assim vou fazer um resumo dos pontos mais principais é em 80 comecei a participar de campeonatos brasileiros ok mas sempre com danusa primeiro eu e segundo é sempre sendo chamada para participar e teve uma época da da nossa vida que eu não tava muito contente não só eu como alguns atletas com a federação que nós tínhamos aqui porque não tinha chance para as mulheres né e aí eu tinha contato com o pessoal de São Paulo com a família coprovis que tava trazendo a naba para o Brasil e isso me interessou porque era uma outra chance da gente participar os atletas não só eu os atletas aí que nós fizemos me informei me documentei e nós fundamos a naba aqui no rio foi uma legal legal né diferenciado e nisso na época um aos trancos e barrancos sempre com não não tinha verbo então a gente fazia benefícios né aqueles eventos benefícios pegando casuza fundação casuda dando premiação é um parceiro com parcerias a entrada era alimentos não perecíveis e assim a gente foi criando e ajudamos a outros atletas tipo pedra até hoje né sim a galgar competições na Grécia e etc viviane romangueira andré que foram para inglaterra competir no universo essas coisas então isso foi satisfatório mas também tem é fase chegou uma fase que também não tava muito satisfatório e acabei em 2006 retornando para a antiga IFBB a nossa antiga IFBB e eu tinha participado na naba não como bodybuilder a minha ascensão na naba foi como figure eu levei dois anos regredindo as pessoas como assim a gente tem um volume e volta para figura figura já diz figura é só torneado você sabe disso não tem profundidade de corte não tem fibra né bom enfim volume é bem menor é mais fitness como eles gostam de falar e tava bem só que aí entrou na minha vida em 2006 Ricardo Panaim o papa né sim e a graciada de ser atleta dele e ele não me preparando para figura figure que eu tava me preparando para para naba para brasileiro e quem sabe passar para o mundial aí não você tem que tentar de novo você tem que tentar de novo mas só vou entrar no palco da IFBB se você me garantir que na semana seguinte eu tô indo para competição em Curitiba que eu preciso da naba não você vai bom enfim eu entrei na competição descomprometida totalmente eu fui só para para ver como eu atleta estava e a minha surpresa foi que eu consegui ganhar de um ícone e todo mundo sabe que ela era era entrar no palco ela ganhava e eu ganhei dessa atleta ícone e isso me deu um ego assim maior no fim de semana foram três sequências de final de semana eu cometi uma loucura que ninguém acreditou eu competi no fim de semana aqui no outro fim de semana em seguida eu fui para figure ainda baixei mais foi para Curitiba ainda fui para o outro fim de semana que era o brasileiro deles ninguém acreditou caramba foi uma loucura foi uma resenha mesmo mas foi bom para mim que aí eu voltei para a IFBB e aí o Ricardo começou a me mudar como eu digo foi o retorno da Fênix por isso que meu nome na Instagram é Cláudia Fênix porque eu ressurgi de uma outra forma que eu mesmo não sabia que eu tinha esse potencial tem aí as fotos para comprovarem melhor dorsal e eu tava me descobrindo isso para mim gratificante e você sabe que o nosso meio que o nosso retorno é o palco para gente e isso vai resvalar no nosso profissional porque o aluno que nossos nossos alunos eles confiam que eles têm como pegar o que eles podem chegar como eles não convivem no nosso meio eles podem achar que aquilo ali é fantasioso não tá altura deles e eles se descobrem alguns eu coloquei em palco alunos meus foram ser atletas alunos meus saíram da parte de carreiras de como advogados e foram profissionais de educação física hoje aí atuando então isso para gente é uma gratificação e eu me sinto super feliz nessa parte muito bem eu sou bacharel em direito também larguei para educação física né então e me descobri no fisiculturismo fui mãe é nesse decorrer todo a gente ainda tem você você mesmo sabe que nossa vida não não para a gente tem essa parte de atleta e profissional mas tem a parte mulher e infelizmente em 2005 eu perdi minha filha filha única vocês participaram dessa parte minha e o que me segurou foi nosso nosso esporte nossa profissão porque aí me dedicava a melhorar treinar e ocupar minha mente né e ela achava o máximo então isso também me ajudou muito e daí para frente a gente só competição aí foi como eu falei voltando ao ponto fui voltei para FBB depois aí FBB acabou foi para uma outra federação que era o presidente daqui se tornou de outra federação e eu continuei até 2012 2013 nesse decorrer eu consegui graças a Deus que eu nem imaginava competir no arno de plástico europeu competir no mundial quinta no mundial no México sul-americano terceiro e vários brasileiros para gente quem quem tá de fora você mas isso aí é o que para gente é o retorno do nosso trabalho que é acordar as quatro cinco horas da manhã para trabalhar para dar aula para ser dona de casa para ser mãe quando esposa quando namorada da atenção e fazer a sua parte como atleta porque isso aí ninguém vai fazer por você você cansado às vezes cinco horas da tarde seis horas ou à noite você ir para lá fazer a tua série fazer pose coreografia fazer aeróbico ou de manhã em jejum tem que dar o teu jeito porque a tua resposta vai ser no palco você não sabe quem vai estar ali com você eu também nunca eu particularmente nunca me preocupei com isso a Anaí sempre falava assim ah porque você quer saber quem vai entrar com você eu falei não não é por por esnob ou ah não eu sou melhor não é isso eu tenho que me preocupar com o meu eu tenho que o atleta tem que se preocupar com você mesmo fazer o seu melhor eu tenho que me preocupar ele dá o melhor dele você tem que olhar o que que como eu entrei há uma semana atrás eu tenho que entrar melhor como eu entrei até um mês atrás eu tenho que entrar melhor porque é isso que arbitragem eu hoje tô tô parada mas eu fui árbitra também a nível nacional e é isso que a gente espera do atleta quando eu entra um atleta como é que se a gente recebe o nome do atleta como é que esse atleta vem poxa ele tava muito bem no campeonato passado ele tem que ver igual vir igual o melhor andar para trás não pode entende então é nesse é palco arbitragem isso tudo é uma coisa que hoje em dia mudando para atualidade como árbitra eu vejo muito isso acontecer os atletas hoje em dia eu acho que eu competi uma vez top 1 top 2 estreou vem no mister rio ou no segundo campeonato de outra federação que seja já fala assim eu quero pegar o pro card eles não tem noção o peso de um pro card e com certeza financeiramente não estou dizendo que ninguém tem a condição que se eu como eu não nunca fui rica sempre tive assim apoio patrocínio mesmo de uma marca a gente na nossa época você sabe que isso não existia assim como hoje cai assim do céu essa facilidade que eu vejo né a desse qual a marca tal não era era muito difícil os maiores os maiores que era Marcelo Pelaio é é Roberta Totti e outros não tinha essa facilidade era difícil você chegar conseguir um patrocínio desse então eu graças a Deus eu posso agradecer isso que eu tive apoios então eu fui para o México eu fui para para Madrid eu não tive de despesa do meu bolo eram alunos que se cotizavam eram empresários que a gente aí também saia para aquela bandeira né com nome de um monte de patrocínio apoiadores na roupa e era macacão blusa então hoje em dia você fala assim pro card eu sinceramente não estou de hipocrisia a gente se eu chego a conseguir a conseguir eu ia ficar muito preocupada que eu ia ter que manter um nível que você não compete mais no teu no Brasil você tem que se preocupar em competir lá fora como é que você vai montar um montão manter desculpa um padrão desse porque nem sempre você vai ser o primeiro lá fora lá fora ou outra outra realidade então você ganhou aqui você chegar lá você fica em quinto ou nem se classifica e aí seu patrocinador vai continuar com você eles querem divulgar a ação do nome entendeu então não é sim na nossa época a realidade era outra né então a era mais difícil sair né Cláudio lembra para você ir para fora se ter limpo e passar pelo todo o estágio para você passar pelo estadual brasileiro ibero-americano aí você tinha as partes que você tinha que ter né na época da IFBB sim você tinha que ter tinha que ter passado para poder ser indicado e eu graças a Deus consegui mas a minha realidade sempre foi essa eu vou até aonde eu posso agora nunca deixei de me dedicar a treino a me dedicar a me dedicar a abracei isso como uma um estilo de vida até hoje eu tenho um estilo de vida com a pandemia não sei se todos já aconteceram isso mas deu uma bagunçada que você não tinha onde treinar na eu confesso aqui no início logo que aconteceu a gente ia por né pelos cantinhos é um amigo aqui que tem a particular fechadinha escondidinho mas aí eu peguei né então eu não quis mais abusar e depois começou voltar a realidade de treino mas não com aquela ênfase que a gente dá agora de uns meses para cá eu me me conscientizei é não não para subir em palco mas eu quero me colocar de novo no shape que eu goste um shape apresentável até porque eu me sinto na responsabilidade que eu cobro dos alunos né eu hoje mesmo nós tivemos um uma atividade um evento da academia de uma das academias que eu trabalho até postei hoje bastante que era de rio antigo que são 10k 5k e caminhada eu eu fiz um mutirão pessoal ir para caminhada porque eu mesmo não sabia se eu teria condição que eu corria antes mas muitos anos que eu não vou sentir que dá na próxima já 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 estamos fazendo uma programação para tentar o 5k mas só o fato de ver minhas alunas aliás não você tem força e você sentir que você é uma inspiração para alguém poxa já já tá pago entendeu já valeu a pena acordar cedo e para lá e eles abraçam muito como profissionais a equipe é muito boa academia já é muito boa nesse ponto também sabe eles abraçam mesmo e e lá eles falam assim poxa você foi fisiculturista foi assim é a gente não tá mais competindo mas ainda me sinto uma fisiculturista mas para que isso realmente aconteça eu tenho que me sentir no todo e não tava acontecendo entendeu então aí eu tô agora tô assim tô chegando nesse nível também a Larissa tô com a Larissa Larissa de Curitiba e ela é agora é biomédica e tudo que você possa imaginar estamos fazendo um trabalho junto que em dois meses já tá surgindo um grande efeito eu falei ó tá nas duas mãos porque ela me chama de madrinha quando ela ela me viu em Poços de Calda eu tava fazendo uma apresentação tinha um ano só de competição ela e ela alta esguia ela poxa como será que eu consigo eu falei assim eu só vou te falar uma coisa você tem problema com preconceito aí ela foi assim como assim eu falei assim não porque quando você você sai da margem da sociedade você vai sair do padrão da sociedade isso existe até hoje é nas velado mas existe é se você não tem problema em assumir isso em passar na rua e ser diferente um ET que é isso que eles falam você tá tranquilo e ela tá aí competiu lá fora também ganhou vários títulos hoje é uma empresária da área né grande profissional e várias outros ramos dentro da nossa área e ela tá me conduzindo nesse trabalho final eu quero botar um chefe para subir assim não para subir competição mas para chegar e de de repente fazer uma apresentação mostrar que a faixa etária depois doenta também pode mas tem meus alunos também entendeu porque é você é uma inspiração você tem uma responsabilidade a gente não tá sozinha sim né e é uma história outra né Cláudia história a sua história das meninas você queira ou não que nem você mesmo eu conheci você em 97 foi logo que eu comecei a competir né então e aí noventa e sete foi caramba quando eu vi você vida noza vi as outras meninas gente que que eu estou fazendo aqui né eu estava mais ou menos vocês têm maiores do que eu ofereci gente esse monte de mulher que eu vim fazer aqui em São Paulo no Baby Barione eu olhava assim que que eu vou fazer aqui mas não me surpreendi que aí fiquei sendo vício de cara terceiro sempre top 3 eu falei opa negócio é tá bom pro meu lado vou investir isso aqui né Cláudia a gente começou quase na mesma época e você vê as histórias que nem a Larissa mesmo eu lembro quando eu vi a Larissa falei gente tamanho de mulher né ela com as costas maravilhosa aquele dorsal dela mas você sabe que ela 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 quando eu encontrei com ela foi noventa e oito foi poste de carro noventa e sete noventa e oito você se você ver tem uma foto dela ela tem uma foto nós duas juntos muito alto e magra 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 linear não tinha nada aí ela um ano depois eu reencontrei eu fiquei assustada noventa e sete noventa e sete no dorsal o que que era aquilo era um maior do que muito atleta homem eu falei meu Deus do céu eu fiquei assustada cara teve um campeonato que eu entrei com ela eu era o que acho que era o terceiro ano que eu tava competindo e assim né tava legal mas a mulher era imensa né aí é sabe quando chama você para pose né aí meu marido você não pousa costas porque ela vai levar o que que a gente fez vai lá e puxa costas puta tomei um pau velho tomei um pau nunca mais pra quem não sabe né no nosso esporte é na arbitragem desempate costas dorsal dorsais e perna se tiver páreo a páreo vai às vezes é muito teno é a diferença né o pessoal vai entrar com abdômen trincado abdômen não ganha campeonato não ganha chama atenção ok mas fibro glúteo aquele ali já tem uma atenção especial porque ele entrou no alimento quando o atleta ou a atleta consegue fibrar um glúteo é porque ele fez realmente todo o trabalho necessário que deveria fazer ele realmente fez um trabalho de dieta né ele realmente é como eu falo dos alunos aqui né Cláudio você só tá pronto a hora que você fibrar glúteo porque a última coisa a última gordura que vai sair do seu corpo é do glúteo e o pessoal não entende isso né às vezes eu falo para o pessoal fibro glúteo você tá dentro do padrão que vai incomodar porque às vezes o atleta ele tá muito bom mas ele ainda ele ainda falta um detalhe zinxon gente é um trabalho de lapidar é igual diamante o atleta ele se torna uma 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 pedra é preciosa que o treinador sim o bom treinador né porque ele vai saber trabalhar esse diamante bruto agora infelizmente nem todo atleta ele tem a sorte de encontrar um bom treinador porque o que eu mais vejo é entrar botar o atleta no palco que pisou no palco eu respeito como um atleta só que ele tem que ser humilde em ver que ele tá começando ele tá ainda caminhando para chegar no nível top internacional que seja que todo atleta quando quer fazer atleta ele tá pensando lá fora e mudar a vida dele né ninguém entra só para dizer assim ah eu ganhei ganhei uma medalha não é isso a gente pensa grande que é um investimento caro da alimentação a suplementação gente hoje mais hoje vamos falar como dona de casa eu a gente foi no mercado eu e Marcelo que Marcelo quem não sabe Marcelo Salles é o meu marido e ele é atleta também ah e atleta também em nível internacional a gente foi no mercado uma bandeja uma cartela de ovos tá 30 reais e você tá vinte e pouco 30 reais e muda assim de uma semana para outra depois do carnaval o negócio deu uma explosão absurda tá o que tava cartela de 20 a gente dando dica aqui em aqui também live de compra de mercado a cartela com vinte tava 10 reais no carnaval agora tá 14 15 e a gente eu paguei vinte e trinta achei caro então e você vai comprar carne que você precisa fazer a ingestão de carne também é caro é nada é barato para nossa alimentação que a nossa alimentação é rica em proteína é de qualidade é uma gordura boa é um azeite extraverde né cada um tem um protocolo não é receita de bolo é o que eu falo também não é receita você pegou um treinador que passa dieta para todo mundo igual pode sair fora que esse aí não entende nada porque cada que é padrão indivíduo né ninguém não ia ser igual se fosse assim todo mundo se parecia né o shape era igual para todo mundo para naim ele tinha n e tinha não ele tem n atletas milhares de atletas e ele treinava eu Ana Paula que também competiu várias vezes lá fora a Anny Freitas que a esposa dele a gente treinava juntas dele cada uma estilo diferente que cada uma te respondia de uma forma diferente e você podia pegar a nossa dieta que era diferente então por isso que eu falo voltando ao que a gente estava falando alimentação é cara a suplementação mais ainda entendeu então quando você pisa no palco a coisa é séria para você como eu falei há uns momentos atrás a você a gente tem um procarte gente é sério negócio eu então é uma responsabilidade né claro você está representando um país eu me vejo assim mas não só o país existe você também eu vejo assim na minha opinião é o seu nome sim você tá voltando ali se representando e atrás de você tem família é todo um processo que todo mundo participa com você indiretamente né todo mundo só com você indiretamente se você se decepciona eles também ficam chateados porque você tem esse critério poxa eu ia eu para mim depois que você desce do palco depois que você vai ver fotos caramba não houve uma coisa justa ali eu merecia pelo menos um top 2 ou um top 3 e fulano não tava tão bem assim aí você pega o feedback de arbitragem não é porque não é porque isso e aí como sempre você sabe disso a gente sofria por causa disso aqui no estado era uma coisa eu já conto depois de uns dois anos que a gente vai amadurecendo também como atleta eu falei deixa respira eu falei deixa quando chegar lá em São Paulo as coisas mudam por quê porque era imparcial e logo eu entrei para o esporte pessoal fala assim ah existe uma rixa de São Paulo com rio Minas mas não sei o que eu não tô puxando praça para ninguém eu sou muito sincera tem vários amigos em São Paulo assim né conhecidos em Minas Caverna Camila eu nunca me senti diferenciada ao contrário as as injustiças aconteciam aqui no Rio eu já ficava tranquila quando chegava em São Paulo mudava o seguro né mudava totalmente de quem era primeiro aqui ficava em quarto lá eu não ficava em primeiro aqui ganhava nas duas categorias que eu entrava lá como não só eu outros atletas era todo mundo já sabia vamos para São Paulo lá as coisas são diferentes infelizmente como aí em São Paulo também acontecia quando o brasileiro vinha outros árvores de outros estados que a gente sabia que são imparciais aí ajudar sim né bom e assim vai e mas puxa mais aí porque se eu ficar falando sozinha também pessoal tem muita coisa em comum fiquei curioso aqui com quantos quilos você costumava chegar em off e em pré-corrido no campeonato você chegava quanto de que lado assim tava fugindo na hora quando eu comecei eu sei aquilo que eu falei que só não estreia antes que eu só tinha cabeça e bumbum eu era uma pessoa normal porque nós não somos normais mais né então era uma pessoa normal eu pesava normal eu era cinquenta e e cinquenta e oito que eu sou uma pessoa mediana né um metro cinquenta e seis só só meia tampinha então pesava sempre me preocupei com balança e eu ficava margiano cinquenta e sete cinquenta e oito mas era aquele negócio assim fininho em cima coxinha grossa a diposidade membros inferiores que a gente é normal de uma mulher mas eu sempre me precavi minha alimentação sempre fui muito preocupada com essa linha que na minha parte da minha família de pai a tendência é ser redondinho né então me preocupei sempre vaidosa nessa parte não que eu não gostava de ser gordinho quando eu competi no estreante a nossas categorias a jane vai lembrar eram três acima de cinquenta e sete até cinquenta e dois até cinquenta e dois que era lá quinta e dois leves mas era a média cinquenta e sete e acima de eram três categorias então era cinquenta e dois aí vinha cinquenta e sete e acima e aí acima eu entrei muito confortável que eu entrava na cinquenta e sete e eu comecei a trabalhar em cima disso só que para aí vamos chegar ao ponto para um atleta chegar com 57 de massa magra músculo para quem não sabe massa magra né a gente trabalha músculo só músculo e definição então ele tem na minha na minha na minha necessidade eu teria que ter quando foi do meu estreante para o primeiro misterio eu tive que chegar a oitenta quilos eu consegui chegar a sete e nove e meio imagina eu 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 fazia todo mundo eu me senti um pouquinho de amarra jegue sim que era sabe só tinha bochecha e andava assim porque é pequena e a sorte que nessa época eu trabalhava em telemarketing de um banco você não tem acesso ao cliente porque eu só conseguia ir de calça de ginástica e camisão não tinha eu não tinha coragem de botar uma calça mais justa porque aquilo me incomodava ainda tem esse o psicológico do atleta que até você se acostumar com essa nova imagem essa nova versão da sua vida do seu shake é complicado mas aí eu comecei a ver que não era gordura era massa de músculo porque quando eu baixei quando eu sequei que a gente chama né vulgarmente quando eu sequei que eu subi no misterio eu causei um impacto Uau ela veio assim mesmo como ela veio é essa esse aí é o ponto que o atleta tem que se pegar você mexeu com a mente do árbitro caramba ela entrou três meses atrás quatro meses atrás só tinha rosto cabeça e glúteo agora ela tá já desenhando uma forma eu já fiquei em top eram seis eu fiquei em cinco top five mas com quem quando a Cláudia com danusa isso já me deixou assim ó sabe mas consciente que tinha ainda muito muito chão pela frente e assim foi esse foi o meu primeiro off depois quando eu fui para figuri segurei esse off de 60 60 e pouco baixei e fiquei nessa medida na e fui para figuri fui eu mexer de novo na minha cabeça que a figura tem que diminuir então eu tinha que manter 60 quilos mais cravado mas 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 seco mas enxuto então era eu na época na época eu estudando me estudando que eu tava sem treinador eu comecei a fazer dois aeróbicos ao dia para ajudar não zerando comida né alimentação para não entrar muito aprofundado tentando manter o equilíbrio fazendo aeróbico mais aeróbico e treinando mais carga repetição então budei a configuração de muito peso menos peso mais repetição para começar a poder lá e um trabalho de uma nutricionista doutora doutora Marcia no Moraes que deve estar na live que na época era da integral na época aí eu falei olha preciso da sua ajuda para não errar muito e ela conseguiu me botar dentro do padrão aí eu comecei a mexer bem comecei Mr. Santos comecei a ficar despontando com a Viviane já tava incomodando ok aí veio eu de novo anos depois e mexo tudo de novo só que o que que acontece como eu tinha dado uma enxugada muito boa o Panaim veio moldando ele falou assim o entra foi quando eu falei para vocês vai lá dá tempo eu consigo modelar aí ele me levantou um pouco cinco quilos a mais eu consegui aí depletou na semana eu consegui entrar e foi que aconteceu ganhei que eu tava muito dentro no meu Instagram tem a minha foto aquela que você postou na chamada da Live né aquela ali entrei ali densa nunca me vi assim eu me senti assim você sente o gostoso nosso esporte é esse você sente a musculatura encostar na pele aquilo vai dando um desenho uma forma parece que a pele vai romper é tudo delicioso né a gente tá achado doido mas é muito gostoso essa essa sensação de você dominar teu corpo então ali naquele campeonato foi muito atípico porque chamaram três vezes a terceira categoria é raro chamaram uma vez não é avó aí eu me aqueci três vezes e nessa aí eu quase não bebi água eu acho que me ajudou mais ainda porque aquilo foi me dando mas o mais densidade o pouco de água que eu tinha já foi jogando para dentro do músculo e quem não sabe a gente carba né que a gente fica sem carboidrato alguns dias cada um tem um protocolo o meu protocolo sempre foi um pouquinho mais apertado mais severo tipo 2 3 dias sem água carboidrato sem 3 dias sem carbo mais proteína alta então quando entrava o carboidrato era batata doce que delícia parece que eu tava comendo sorvete assim e o licogênio que a gente chama né vai quando você começa a aquecer e vai para dentro do músculo e aquilo vai dando aquela transformação e eu aquecendo três vezes aquilo triplicou e eu entrei daquele jeito não oferece gente eu me transformei e dali eu mantive um padrão resumidamente eu já cheguei a 80 quilos era eu ane e a anna todas três no top bem alto de de off para começar a começar modelar porque porque como eu não conseguia é ficar muito eu não podia não conseguia não podia perder muito que eu chego no período não sei se vocês você era assim que se eu começasse a me manter muito tempo na linha tendo fez o seu competir sim eu começava a perder muito rápido a massa sim apesar de ter tendência a engordar vamos dizer assim vulgarmente chama falando para que vocês entendam então o panaí sempre me jogava um pouquinho se tinha 15 dias ele me aumentava um pouco mais aumentava mais 2 3 quilos que ele sabia que eu ia dar conta do recado para depletar de novo chegar sem sem me sem me prejudicar mas numa dessa eu fiquei 1 quilo gente 1 quilo aí eu pensava assim meus 18 anos que a gente chega assim vou entrar naquela roupa ficava 2 dias 3 dias assim sem comer muita coisinha você entrava na roupa eu fiquei de 6 da manhã às 7 horas da noite sem sem comer que já não tava comendo mesmo só bebiricando e aeróbico de meia-meia hora eu subia na esteira meia-meia hora eu não baixei 1 quilo e tem aquela desculpa vou falar né que a gente fala mas é um termo o cospe não é brincadeira a gente cuspita aí ela de prova tá tá diante de prova cospe vai correndo cospe que existe masca chiclete faz saliva e cospe é coisa de maluco mas é existe isso você tem que tirar água do corpo não não baixar não tinha mais de onde tirar eu pesei a noite 9 horas aqui no rio meu peso não baixava o que que eu tive que fazer mudar o protocolo por isso que eu digo que panaim é o migas não adianta ele conseguiu que eu da da noite da pesagem entrasse no dia seguinte tive que entrar com a roberta tot na pesada que eu não consegui entrar na minha categoria que que eu tinha que fazer o meu melhor que eu sabia que não ia levar no tamanho né é uma coisa que o atleta também tem que ter consciência a categoria é pesada é pesada a mas eu tava mais definido mas o que pede a categoria é volume se é volume você pode estar num padrão considerável de definição mas você vai só se só se aí entra meu lado só se mesmo com volume o atleta esteja muito ruim mas ruim mesmo retido demais aí eu a arbitragem pode cair pro lado tender para o lado da definição não foi o meu caso mas tá aí tem fotos no instagram eu fiquei em vice por causa do exatamente por causa disso que a categoria pedia volume entrou o volume não tava tão retido tava um pouco mas não tanto e eu fiquei em segundo fiquei satisfeita sabendo que se eu pelo pela categoria que estava abaixo de mim do jeito do jeito que eu estava eu teria ganho isso palavra até de uma colega minha que entrou da Ana Paula ela caldinha se você tivesse entrado comigo na nossa categoria que era nossa de 55 você tinha ganho tinha entrado eu e eu tinha tinha que ficar com você ela fazendo teu melhor cheio de cláudio falei mas não deu gente aí no brasileiro eu entrei melhor ainda entendeu então é são certas coisas que tipo quando falar off assim ó cada cada época eu tive o meu off que era necessário para aquela época mas vou te falar eu como pesada eu não ia muito a frente como não fui eu voltei voltei porque só foi nesse caso que foi obrigada a entrar na pesada mas eu me senti à vontade tem uma isso é importantíssimo pro atleta ele se sentir bem na categoria que às vezes chega o treinador sim não você é categoria tal não não é você que escolhe a categoria que escolhe o que ela ela tá assim ali você vai tenta mas você não encaixa direito nela tem detalhes tem parâmetros né existem regras para aquela categoria aí você ver não eu sou muito bom aqui mas aqui poxa não vai dar para mim então qual é a outra que eu me encaixo melhor aí você trabalha ali aqui ficar pegando o atleta e tentar empurrar o atleta numa categoria na qual ele não vai desenvolver não vai vai ficar assim e outro né Cláudio você tem que é respeitar o biotipo dele exatamente e o tipo de cada um né porque hoje você vê né tem muitas categorias que que estão aí que eu achei eu acho ótimo porque você dá oportunidade para muita gente mas o é como você falou o preparador ele tem que ter um feeling de saber qual o atleta dele se encaixa sim é esse essa 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 delicadeza essa sensibilidade do treinador de olhar e encaixar como não sei se todos vão concordar comigo que eu tô vendo que tem atletas que estão entrando na live mas a minha opinião como atleta e como árvore é infelizmente hoje depurparam muitas categorias e principalmente a categoria feminina é o elnes em todas as federações não tô falando especificamente o elnes foi criado a garota a mulher é vamos falar assim popular boazuda torneada glúteo gostosão a senhora fina glúteo perna torneada tônus assim tônus assim né firme firmeza por assim bem desenhado leveza no pau mas infelizmente nunca tô vendo hoje em dia cada federação tá jogando por uma forma diferente uma outra coisa sim não creio eu que eu sei que eu já já senti críticas de colegas meus árvores e eu posso ser que também vem aqui na live mas é uma opinião minha e eu acho que tem que ser um pouco respeitado e como respeita dos outros também é as mulheres estão usando artifício de colocar atleta em glúteo seja ele qual for mas não interfere interfere gente porque a atleta que fica ali quando fazendo um treinamento de que a gente sabe agachar e local trabalho árduo alimentação tentando se esmerar ao máximo para fazer um cheio que apresentado aí vem uma que tem mais condição vai faz uma colocação de acrigel e acha que tem que ser aceito não posso aceitar entendeu então na hora que eu arbitrava eu não dava mas é beleza tá mas bota de costa aquela está melhor tá se tiver com acidez com pede sobrando tá mas tem atletas que entram gritando quando vira e você vê faz um caminhada ao fundo não anda parece e parece que é uma maçã e um palitinho e o negócio só vai ser um playmobil entendeu então é essas coisas que eu hoje e sempre critiquei não aceito eu acho que sim a beleza natural tem como tem drenagem tem curso vai fazer massagem alimentação faz agachamento faz o de acha quatro desculpa o termo mas o último para que esse recurso entendeu que já não é natural você tá tirando passando na frente de quem não tem condição então tem uma uma questão dessa e aí eu sou atleta não desculpa mas eu não vou considerar como atleta eu na minha ao meu ver é eu vou na sua linha Cláudia na minha opinião também eu sei que tem muita gente que não vai concordar com isso mas a partir do momento que você vem para um esporte você não pode ter alguma coisa que né não faz parte do esporte porque você tem que estar na sua realidade é uma coisa que tá aí vão perguntar assim mas e a prótese de de silicone no peito por exemplo é mas já é diferente porque você põe como uma estética mas você não tira a estética do corpo você não muda isso quando 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 eu coloquei porque que eu coloquei porque eu olhava é aquilo que eu falei eu tenho que olhar e eu eu tenho que me sentir bem é a gente sabe que com com a continuidade continuidade de treino alimentação as dietas vamos a gordura a nível peitoral some fica ficando a mamária e assim acontece ela não sustenta ela fica pequena ou grande um pouquinho mas você fica igual uma tábua aí você vem eu usei muitas muito tempo recurso de botar bojo no biquíni trabalhava a parte superior peitoral trabalhava peitoral para desenhado né e vinha com recurso de bojo porque aí eu olhava as fotos gente não é que fica mais apresentado mas volto a falar isso não conta ponto já o glúte na categoria conta ponto para bodybuilder se tiver fibrado ganha para as outras categorias firmeza desenho então se você entra com alguma coisa que vai mudar a sua silhueta que isso é contado contagem de ponto já não agrada já não é certo como também a gente sabe infelizmente todas as categorias eu tenho visto a maioria das categorias estão usando subterfúgios para acertar para modelar quando consegue fazer uma coisa mais profissional aí foge nos nossos olhos o que não é só aqui a nível nosso país é lá fora também mas quando a gente vê que tá mal feito aí só que isso está se tornando normalidade se não me falha a memória da palavra correta tá se tornando uma coisa aceitável tá se tornando um cotidiano né e aí tira um pouco da graça né mas fazer o que né eu já falava de modo pra mim é trapaça literalmente é trapaça eu já não segura a boca tá trapaceando no campeonato literalmente é isso mas Renato infelizmente o que que acontece na minha visão começou e não houve no início houve ocorrer algumas punições como não não diretas que a gente também para fazer isso tem que ter um laudo né tem que ter alguém que na hora possa dar um laudo e assinar embaixo quando você vê que alguma coisa está discrepante a única forma que a gente tem na dúvida né vamos falar colocar essa palavra é o atleta saber que ele pode ser colocado em segundo porque a gritante é o atleta saber que ele pode ser colocado em terceiro né porque na na avaliação ah mas eu estava melhor sim mas aí não tá se entrando analisa bem a sua realidade ver porque alguma coisa não tá porque quem vai fazer uma arbitragem tem que ter uma noção de anatomia né tem que saber que você consegue ver deltoide que você vai ver as fibras que você vê um vasto lateral que você vê um quadríceps você vê né todo lá todos os feixes que você vê um trabalho de da tua panturrilha que tem todos os feixes quando tá seca você vê todos os inserções você vê as fibras se você não vê a fibra muscular será porque se você não vê uma divisão muscular um corte profundo será porque você vê uma coisa mais abaloada será porque ou não é uma coisa mal feita então a gente não é médico para chegar aí mas você olha eu anatomicamente aquilo ali não tá legal então não vou deixar outra coisa não aparece como como você mesmo disse não aparece as fibras fica uma coisa só entendeu você tá analisando tudo você tem que chegar perto de um mapa de anatomia o que que tem dentro da anatomia músculos fibra se não tem alguma coisa tá errado então não se conta ponto se perde ponto é simples só que é aquela coisa as pessoas ainda continua é não vem essa parte e como você disse também eu acho que hoje tá muito aceitável não tem punição assim não digo punição essa atitude de ah não ó já fiquei para trás poxa vou segurar minha onda que a gente tem salvação ainda né aumenta a categoria vai para uma categoria maior que aí você tem que aumentar a tua massa aquilo ali pode ser que seja suma né vamos dizer assim mas tem pessoas que não então infelizmente eu acho que a culpa de certa forma é de certa forma não é dos atletas não vou nem colocar aqui o treinador assim vou dizer que das federações sim se criassem uma certa limitação começassem a afunilar a marcar reuniões com os atletas mas olha só gente a realidade está acontecendo aí se isso nós vamos a muito gritante as coisas que estão acontecendo então vamos fazer por aqui vamos mudar isso porque a mais isso desde que o mundo é mundo existia mas era uma se existia não era tão visto não era tão gritante entende eu não tô não sou ser hipócrita mas vamos fazer as coisas direito então porque é um negócio para que não fique muito aparente eu acho que tá começando a entender aprender né para o lado da injustiça porque a gente vê não tô dizendo só aqui dentro lá fora também que a gente nós assistimos campeonatos internacionais aqui que a gente volta para ver e a gente fica eu e Marcelo a gente fica comentando assim poxa o cara tá bem melhor mas mas aí tá volumoso tem alguma coisa estranha aí quando a gente vai ver a premiação quem não tinha porque merecia ficar em segundo pelo pela anatomia que não está condizente levou então aí a gente fica desacreditando entendeu sim eu acho que a gente pensa né vem a injustiça porque vamos pegar nós lá atrás né Cláudio na nossa época quem tivesse né essa deformidade vamos colocar assim entendeu eu era 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 não ganhava entendeu podia estar perfeito mas não ganhava eu acho que devia se voltar isso né a gente o atleta treinar de verdade né é porque fica muito fácil ah eu não tô conseguindo vamos dar um exemplo assim ah eu não tô conseguindo botar desenvolver deltoite eu a minha deficiência porque isso tem né a gente tem aquele atleta aqui por exemplo eu tenho muita facilidade é não posso nem dizer onde eu tenho dificuldade porque como eu sou baixa e por genética eu tenho facilidade de desenvolver tronco tá aí tem minhas minhas fotos que eu fiz um dorsal desenho a gente chama de cavucado né todo trabalhado quando a gente fez um trabalho muito bom comigo deu toge tá tudo bem mas quem não tem e não tem ah não poxa tô tô morrendo aqui tô trabalhando e não consigo aí vou ali vou arranjar um jeitinho vou botar uma ombreira alguma coisa nesse sentido sabe eu acho que aí o atleta se desestimula em trabalhar não vou levar mais uns seis meses eu vou conseguir vou focar vou começar como a gente sabe pega a minha parte que tem uma certa deficiência e vou priorizar aquela minha deficiência porque vai sair eu não gente mulher não tem dorsal se não for nadadora né vamos ressaltar aqui se não for uma queda de natação mulher não tem dorsal e eu consigo sim botar um dorsal que eu nem mesmo sabia você disse a larícia com dorsal porque eu levei uns três anos ali não foi de uma hora para outra eu fui construção daqui é um gominho daqui um gominho dali aí veio o 2006 juntou meu meu conhecimento com o meu corpo e aí tem isso também diálogo do atleta com o treinador olha eu sinto mais esse treinamento aqui eu sinto mais vamos focar aqui que assim eu respondo melhor ele não Cláudio aqui você tá saindo melhor aqui tá dando resultado maior então essa esse entendimento esse casamento de conhecimento certo é que leva você algum lugar e o atleta tem que ter isso entendeu e a gente vai trabalhando mas eu sempre aprendi isso sempre eu vi isso do Panayim vamos priorizar não só para mim como para os outros atletas dele aquilo que está não está dentro do padrão tá faltando para você e o resto a gente vai mantendo para igualar isso eu graças a Deus peguei muito bem e consegui colocar outros atletas em brasileiro ganhando e voltando e a responsabilidade a maior me senti super honrado dois atletas que que a gente conhece de Minas até me procurando já eram campeões e tudo o projeto precisando da da toalha ajuda vamos embora e eles voltaram e ganharam ganharam brasileiro na Bahia outro voltou aqui no Rio ganhando Tiago então para mim isso meu Deus do céu atletas já de certo conceito me procurando e eu conseguindo atendê-los né porque tem isso também você às vezes tenta mas você falha mais como qualquer ser humano e isso aí a gente ensinamento sempre bom e a gente tem que ser humilde para captar esses ensinamentos entendeu e dentro do nosso esporte é isso e eu cheguei a competir parei dois anos voltei mas já não voltei como eu gostava treinando já sozinho e tudo depois eu parei em 2013 e mais como falei para você agora eu quero já que tá no ano isenta entrar com shape apresenta pelo menos bem não entrar gente não entrar em competição pelo amor de Deus não me perguntei né mas quem sabe fazer de repente uma apresentação daqui a uns dois anos quem sabe o cláudio você parou em 2013 foi foi em 2013 foi eu parei em 2012 aí depois vim com a presidência né aí eu falei não quero mais campeonato por enquanto eu tô na mesma vibe que você quero botar um shape legal mas para fazer foto fazer uma apresentação voltar e sabe o cláudio né não volta junto bora fazer mas é porque o que acontece é em 2012 2013 eu falei mas quando quando eu tava com naba é fundando e eu tinha academia na época né eu tive academia durante 18 anos de ferro mesmo né com a sua também e ali dentro tive prazer de fazer nove anos seguidos competições a cheguei até fazer aqui no tijuca mas competição a nível de ter todos o meu sempre era antes do Mister Santos que é um evento tradicionalíssimo então eu falei eu estrategicamente que a gente a gente tem a cabeça boa quando tá né empreendendo eu falei vou fazer meus eventos antes do Mister Santos porque a gente sabe para quem não sabe né o nosso esporte é vitrine então toda vez que tinha uma competição antes do Mister Santos que era uma competição é uma competição tradicional até hoje o meu servia de vitrine eles viam participavam vi para ver como é que tava o seu padrão e talha modelar fazer os pequenos aperfeiçoamentos para o Mister Santos e então a gente recebia aqui poxa ficava maravilhado da caverna popó é de fora né Kleber nossa senhora muita gente muita gente e maisena que ainda é continua grandão é viam competir traziam atletas e enche o último que eu fiz foi no tijuca tênis clube aqui na tijuca encheu de televisão e tudo foi uma coisa assim que me surpreendeu muito atleta muito atleta e hoje até hoje o popó fala nisso é e nesse inteirinho para vocês por isso que eu falo para vocês nós não somos só atletas a gente tem aquele que vive para isso mas esse cara aí só treina essa atleta aí mas elas hoje vivem para isso só disso existe o patrocínio que dá uma certo dá uma bolsa para você só se empenhar naquilo fazer garota propaganda ou garota propaganda na nossa época a gente daí a Jane é dona de academia trabalhando em algum lugar a gente tá tendo outra profissão é sendo dona de casa dona de casa sendo mãe esposa ou quando a ou atleta sendo pai tendo que tá trabalhar dando aula imagina dar aula eu consegui marcelo protocolo dele ele não consegue não consegue não consegue ele tem protocolo dele entendeu porque cada atleta nosso esporte é individual cada atleta é tem a sua sua particularidade então ele tem protocolo dele imagina cada uma alimentação pode ser parecida mas até a quantidade diferente para um atleta masculino feminina qual a categoria que ainda vem disso apesar dele ser bodybuilder bodybuild mas minha 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 protocolo era parecido e é diferente é você tem tem uma vida atrás quando tem filho que tem atenção tem que dar atenção a ficou doente sabe as pessoas têm que saber que nós somos pessoas anormais e normais fora a gente tem que ser atleta né a gente tem um padrão de para levar e tem responsabilidade também viu sim e e cláudia uma coisa como você ficava na dieta porque eu não era muito de ficar exaltada mas a maioria fica como que você era tá tranquila também ou não eu eu uma coisa que que mais eu falei agora e ele tem que tem que se afastar isso é uma coisa que eu ele veio tá uns três anos juntos então a gente conversa muito sobre isso ele vai sair eu tinha que me afastar então deixava de dar aula em salão personal e tipo naquela semana que ele tem que ficar parado ele não tem essa articulação ele não é dele então a gente tem que respeitar é um padrão dele eu já o pessoal a gente fala assim você tá de dieta tem certeza que você vai competir eu tava conhecendo isso essa semana que ele o Panain fala assim tu não tá furando dieta não eu falei de maneira uma o sufoco que eu passo não furava gente não nunca furei uma dieta pela minha saúde eu nunca furei uma dieta porque eu botava na minha cabeça eu não optei por isso 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 pra mim esse é o meu 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 discurso é esse porque é pra mim eu não escolhi aquilo eu não quero esse caminho então eu não vou furar é um trabalho quem vai passar vergonha no palco vamos dizer assim quem vai ser analisado e não vai ter uma boa análise sou eu então tô tendo esse sacrifício tô de acordar às quatro cinco horas da manhã treinar vai pra Copacabana na época treinar voltar ainda dar aula pra quê pra nada né então eu não furava dieta e nas e eu dava aula normalmente a única coisa que realmente eu fazia que na semana eu sempre deu aula coletiva então dá aula de estepe alongamento é colher é de colocar o então essas aulas coletivas que exigiam que eu não sei da aula eu sou ainda da época antiga não sei da aula falando e apontando tem que ir pro chão para mostrar fazer é eu já não fazia eu botava a minha estagiária ou chamava alguém para dar no meu lugar só personal como eu dava pouco na época também mas eu dava mais aulas de manhã personal a noite quase já já não tinha não pegava mais causa disso mesmo que eu treinava para tarde para noite então deixava esse espaço para mim eu conseguia administrar dentro da academia eu só entrava oi oi tudo bem não ficava quase salão também mas sabia administrar né porque eu botava na minha cabeça eu não ninguém tem nada a ver com isso então vou tentar manter a maior sociabilização possível mas em casa a gente tinha faísca mas tudo bem mas calma mais calma mas era assim eu tava quieta eu não conversava porque eu sou de falar fala 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 aí eu chegava todo mundo já falava você tá de dieta né é porque já sabia que eu tava mais mais quieta mas assim não alterava e quando eu tava naquela fase final que você já tá mais você fica mais debilitada né isso é todo mundo né então eu já falava pessoal gente se eu às vezes fica um pouquinho áspera porque estou na dieta era muito raro mas acontecia que a gente não é de perto também se alguém assim muito assim crê-cria mas nunca me lembro não me lembro de ter também assim oias assim graves não era muito é eu também só uma vez que assim a pessoa foi assim foi tirando do sério mesmo né pessoa não teve e eu falando para pessoa não tô em dieta não tô legal aí eu me alterei um pouco aí depois pedi desculpa expliquei né aí a pessoa entendeu mas acho que foi só essa vez também foi muito é muito raro ficar ficava assim nervosa muito agora eu tinha um amigo rapaz o homem cabra vem misericórdia eu conheço alguns e nossa senhora ficava um coço sim 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 ele falava assim gira pegar um pescoço falar apresentar a calma fica eu estava muito isso assim caramba parece que a pessoa tá descobrindo que eu tô de dieta mas tudo acontece tudo fala todo mundo era de um caramba na semana que eu tava me preparando com a audiência nossa o pessoal parece que já vem direto não eu vou lá falar isso com ele porque ele tá de dieta ela tá de dieta hoje exatamente hoje aqui e dia de pesagem nossa senhora tava rezando para chegar aí vocês fazia aí um dia antes também por exemplo na sexta para competir sábado quando tem dois dias lendo da do organizador né por exemplo naba às vezes tinha isso lembra que a pesagem era de manhã e a competição era logo em seguida a naba às vezes fazia agora a outra federação na FBB era tipo pesagem um dia antes era sexta-feira e o evento no sábado aí você já acabava né nossa era tão gostoso já aconteceu não sei se aconteceu com você no meu peso baixar muito rápido eu senti só tô depletando muito aí ele começar a acabar antes da pesagem menos mas antes da pesagem um dia antes da pesagem eu chegar a conseguir porque quem não sabe você você Renato sabe que a gente quando existe uma linha tênue também na hora do carbato porque quando a gente começa a ingerir carboidrato o nosso organismo começa a responder a trabalhar a voltar opa vamos fazer a falar que vem vulgarmente para quem não está acostumado é estão jogando alimenta aqui para dentro vamos começar a consumir só que nesse consumo você começa o metabolismo acelerar e existem casos como já aconteceu comigo de não manter o peso do peso começar a descer mais e aí exatamente despencar e falar assim opa não é isso que eu quero eu tenho que manter esse peso aí você tem que começar a trabalhar e entra treinador e entra teu conhecimento do teu corpo e falar assim olha não está dando vou ter que aumentar se é 50 vou ter que estar jogando 80 aí na terceira porque é muito assim você sabe disso já dá um efeito como a gente está muito zerada é rápida absorção então na terceira refeição deu um pouquinho de resultado tem que aumentar um pouquinho mais acertei então vai todas as refeições assim porque existem esses casos de você começar a acabar e o peso começar a despencar e você fica dizendo o atleta que não está acostumado meu Deus que eu vou fazer aí começa a comer um monte de besteira não tem que comer tem que comer não é o caso aí começa a comer já vi gente comer do meu lado pão não sei o que aí quando vai subir estufou já vi gente ah não é muita água só que hoje até me assusta a gente fica meio assim existem protocolos que o atleta começa a hidratar antes e consegue subir seco mas aí tem os detalhes e a gente tem que estudar cada caso é um caso que entra com sódio antes e a gente antigamente zerava sódio totalmente não entrava com sódio tirava o sódio mas ficava água quando voltava com sódio tirava água hoje já tem já tem outra concepção já tem outro protocolo que a gente vê de manter o sal numa linha tenozinha e ingestão de água mas de forma aí já não carva segura o carvagem até um certo horário porque quando começa a acabar aí tira tudo bom cada caso é um caso não é na receita de bolo sim e cada organismo também vai responder de um jeito né Cláudio que nem às vezes eu cheguei a fazer alguns protocolos que pra mim não serviu entendeu pelo contrário não me ajudou aí aquele que eu acertava eu mantive e foi o que segurou pra mim no último mesmo que eu competi que eu ganhei o brasileiro eu já tava eu tinha ido pro Arned tinha ficado em terceiro em Ohio e tal foi o melhor protocolo que eu fiz e eu vou falar pra você foi o que eu menos passei fome eu quando quando comecei com o Panaim ele eu tinha uma atleta que tava carvando do meu lado dele com pizza e eu aqui toda contente falei vou entrar na pizza ele olhou pra mim e falou assim pode sacar suas batatinhas aí pizza só depois depois eu te explico eu disse Cláudia você é o primeiro protocolo oficial vamos dizer assim que veio pro brasileiro que a gente tá fazendo e você já mudou teu shape a gente tá mudando teu físico eu não sei como você pode responder você pode embaçar você né pode me estar vamos testar acabou a competição você entra com a pizza e vamos olhar no dia seguinte e aí ele viu que deu uma boa resposta aí sim eu comecei a fazer carvato com pizza e teve um ano que o Pagnani que Deus o tenha né eu fiquei eu tava com 800 gramas acima do peso porque a gente viajou estressado o ônibus parou no meio do caminho chegou atrasado você sabe que a gente estresse cortisol mata eu geralmente quando na viagem perdi aquele finalzinho já sabia não perdi cheguei lá eu falei Jesus o que que eu vou fazer 800 gramas aí eu pesei eu falei o Panaim falou assim vamos vamos pra academia do hotel que era em São Paulo fui aí eu coloquei calça casaco casaco do Panaim prendi o cabelo botei um negócio lá na cabeça vai o cabelo prende o cabelo aí esteira ele abriu as portas da academia abriu a porta da sauna tem gente até hoje Diana lembra de Diana Monteiro ela tava lá viu isso ah não peraí abriu a sauna ligou eu ali na esteira com aquele vapor entrando eu juro por Deus foi a primeira vez que eu chorei foi a primeira e última eu chorei na esteira eu falei eu não quero mais eu quero parar e ele nem aí tinha uma menina do lado ele pegou um aminoácido líquido botou assim aí deu pra ela ela começou a passar aqui pra me molhar o lábio que tava ressecado aí deu meia hora ele falou assim agora desce joga uma água e pesa aqui de biquíni tava abaixo tinha conseguido ele disse agora você bota a camisão e vai lá pesar eu pesei na quase 5 minutos antes de fechar pesar às 9 horas que era dentro do hotel mesmo cheguei lá veniu-se que tava pesando até o nosso veniu aí ele pesa aí aí eu pesei de olho fechado ele cravou aí o panaim do meu lado falou assim agora pode ir eu não tinha perna tava dando canho pra ter no fio do cabelo aí eu deitei assim eu falei não vou comer essas batatas não eu falei panaim eu liguei pra ele ele disse assim pode comer a pizza mas come meio da metade da metade sim pra poder entrar a proteína que era da mussarela o carboidrato que é da massa a gordura boa que é do azeite e o sal então vai degustando eu com as pernas pra cima cãibre tudo quanto a parte do corpo bom foi 2008 foi 2008 tem foto tem foto até no meu instagram você tava lá 2008 que foi naquele Ibirapuera Ibirapuera sim sim ganhei indiscutivelmente porque eu tava eu nunca tinha visto aquele jeito sartório pulando aqui tudo sem fazer força tava seco bom sei lá o que a pele colada ganhei na categoria e ganhei na master eu falei e foi aí que ele me convocou quando eu desci do palco ele me convocou pro sul-americano ó segura com a dieta que você tá convocada pro sul-americano valeu a pena o esforço mas só Deus sabe a dor que eu senti porque câncer morre também nossa senhora eu queria dormir não tinha lugar que eu ficasse não tinha lugar que eu ficasse quem tem história pra contar é Marcelo o Marcelo sabe mas ele tá tá descansando ali tem gente que não vai levantar é ele tem história tem história de Ohio Marcelo tem ó depois nós vai trazer ele também vamos eu vou ver pra ele trazer ele pra ele fazer uma live com a gente também é porque cara tem muitos atletas é hoje ele tá tem muitos atletas gente e olha gente tem história cara tem história Claudinha muito 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 obrigada cara que história a noite inteira né porque tem coisa eu tô vendo gente entrar aqui poxa da antiga gente nova também é a única coisa que eu tenho a falar pra todos vocês atletas e não atletas é independente de fisiculturismo ou não atividade física sempre alimentação boa não é igual a nossa né porque nós somos extremos nós temos como estilo de vida mas uma boa alimentação adequada procurar um bom profissional pra você ser direcionado na academia pra você ser direcionado na tua vida dia a dia é na sua alimentação tem dúvida não vai por axômetro não não procura qualquer profissional entendeu hoje é como eu falei pra vocês nós tivemos um evento na qual eu já citei o nome da academia da energia é uma academia que eu posso falar que N tipos de profissionais é eu posso falar que eu tô há dois anos lá e todos eles trabalham com com afinco sabe eu acho gostoso ver isso nos setores deles eles estimulam os alunos é a fazerem a procurar eles abraçam dentro da academia tem todo um aparato de nutrição que o aluno pode procurar ou o profissional mesmo pode ir lá tudo que você possa imaginar que eles possam trazer pra você eles elucidam pra você então eu tô me sentindo super bem lá e passo isso pra todo mundo que tá aqui é procura um bom profissional procura fazer uma atividade física seja ela qual for ah mas eu não gosto de musculação vai fazer um match pilates vai fazer um alongamento vai fazer uma caminhada uma corrida uma pedalada um spin o que não falta é atividade hoje mas sim não fica no axômetro então assim eu vou levantar daqui vou procurar fazer alguma coisa faz alguma coisa tá comprovado que a atividade física é o melhor remédio pra ansiedade pra pra mal do coração pra tudo entendeu é pra momentos dolorosos dolorosos desculpa é faltas que você tem então abraça a atividade física se for procurar o bodybuilding o esporte fisiculturismo né tem várias categorias body shape body muscular procura ver nos sites das federações não indico nenhuma procure uma que te agrade dentro do seu estado aquela que te abraça que você se sinta melhor e vai com cabeça não escuta ninguém não porque nós vamos você se torna um anormal né quando você se torna uma seta de qualquer esporte crossfit porque ah que crossfit que é quadrado mas a pessoa se sente bem naquilo eu particularmente ah tá não faria pra me tornar me tornar uma teta de crossfit porque eu já não tenho o joelho direito né pra fazer isso não tem mais a idade pra isso mas dá pra fazer uma atividade eu gosto mas então é isso é amo o que eu faço não seria a Cláudia Peçanha se não tivesse abraçado o esporte aonde eu me descobri como empresária depois como profissional mesmo é tudo o meu gira em torno disso e desejo a todos uma boa noite que tenha agradado pelo menos né que tenha certeza você tem história uma caramba que tenha que tenha que tenha que tenha gostado né dessa pequena historiezinha aí que tem e não mas tem mais coisa ali né instagram lá que queiram entrar em contato é claudia.peçanhafênix e a gente trabalha com consultoria também deixa eu fazer meu merchandising e e é claudinha é assim a gente se conhece há muitos anos e assim sempre essa pessoa humilde tá claudinha sempre foi humilde a gente sempre se deu muito bem e como eu falei quando eu eu e o renato resolvemos fazer a live 4.5 na verdade a gente queria trazer essas pessoas pra vocês conhecerem a história porque vê a claudinha na foto vê a claudinha como professora vê a claudinha como atleta né fácil você tá lá no instagram mas você conhecer a história como que veio como começou pro pessoal entender que todo mundo começou lá atrás não tinha um corpo formado que isso foi tempo foi trabalhado foi pesquisado é errou voltou acertou e hoje é uma profissional é uma atleta de ponta é uma atleta campeã mundial e tá aí olha uma pessoa humilde assim que eu tenho o maior respeito sou fã e agradeço de coração por você estar com a gente aqui essa noite tá e você vê assim eu tenho o maior respeito pelo teu trabalho tá e eu falo pra você cara é são pessoas como você como muitas que a gente vê aí há muitos profissionais né que fazem o esporte crescer e aí como você também né que você continua mesmo com seus percalços aí da vida particular você como você mesmo falou falou pra mim se agarrou não peraí eu tenho uma responsabilidade e vamos em frente e a gente não deixou o Renato falar nada né Renato só tá aqui eu tô ouvindo aqui ele não fala nas lives é só nós só tô ouvindo a live é sua você que tem que falar mesmo e olha é muito gostoso né o Renato quando a gente começou a fazer as lives que eu comecei a trazer o pessoal das antigas mesmo e falava assim cara não acredito eu vi em revista tal tá aqui falando com a gente né é gostoso é você falou você citou pra mim pessoas que eu tive convívio conheci poxa Edson Prado né universo e eu quando fundei a ANABA aqui a primeira pessoa que eu pensei foi falar com ele mas como é que eu vou trazer esse homem esse atleta que é Mister Universo na minha humilde academia pra fazer a primeira apresentação da ANABA aqui no Rio sem condição e olha super bem receptivo como eu falei pra você nada de estrelismo ele veio um ônibus leito e só falou pra mim assim eu ria muito na época Claudinha só te peço uma coisa uma cadeira duas poltronas só pra mim porque eu sou muito grande e vou ficar apertada a única coisa entendeu e veio duas vezes ele veio aqui você precisava ver as pessoas perto dele porque só viam assim né na revista em vídeo alguma coisa e ter pessoalmente criança tirando foto com ele é falo com Charles como eu falava em São Paulo hoje a gente curte ele curte minhas fotos eu curto as fotos dele tá em Portugal poxa sabe pra mim é muito gratificante porque a gente não tem noção das pessoas saberem nos conhecerem também entendeu eu nunca nunca você tem os seus seguidores né porque você queira ou não foi construída uma história quantos anos você veio né então é que nem eu tava falando muitos conhecem a Cláudia da revista porque a gente era muito de revista na época hoje que veio a internet né então quando você traz as pessoas daquela época pra cá né é que aí o pessoal começa a conhecer quem é a Cláudia quem é o Edson quem é o Charles quem é o Ponchê e é isso que a live queria trazer todo mundo conhecer a história da Cláudia como que é o dia a dia dela como que ela começou todos os perrengues que passou né quantos ônibus né você perdeu não e o que você tá falando e a gente tem uma coisa que você falou em particular nós somos da era old school e gente tudo isso de é mídia instagram facebook e ficar vivendo nesse dia a dia posta e faz propaganda e faz live não é da nossa época ela tá aí de prova é relutante todo mundo é relutante dessa época você entra no instagram você não vê o Edson Prado postando sempre você não vê vídeo toda hora você não vê selfie eu posto atualmente eu posto um pouco mais porque minhas alunas você tem que postar as suas aulas até para divulgar academia meu trabalho mas as minhas aulas locais não fico eu fazendo um vídeo selfie hoje tô aqui hoje eu tô comendo às vezes posto fotos de alimentação mas não eu toda hora eu entendeu o pessoal da antiga é um pouco relutante por isso tem que fazer mas tem que infelizmente que isso hoje é mídia que vale se você não aparece você não é vendável sim e é como eu falei né Cláudia então é um modo de trazer também o pessoal porque por exemplo quantos estão te assistindo hoje e estão ouvindo a sua história e não sabia entendeu eu tô vendo aqui então algumas minhas estão sabendo mais detalhes agora já falei uma passando para ela já algumas vezes muitos falam assim nossa você tem instagram tem quando olha a minha foto ué hoje mesmo na corrida olha minha mãe falou que você era fisiculturista eu não acreditei fui ver suas fotos nossa eu tô diante de uma atleta de fisiculturismo não sabia como é que pode eu falei mas tá escondido porque isso aqui não é mais não tá pequenininho mas ela não mas eu vejo as suas fotos eu falei é existiu uma história né é é trabalho é e eles sabe respeitam e aceitação hoje é bem melhor que antigamente e por isso que hoje a gente tem que estar na mídia porque é você queira ou não o que está aí veio através de nós principalmente de vocês são mais velhos não que eu vim na mesma época que você mas tem gente lá atrás a Laís Savadego né a Danusa que começou com 17 anos né então quantas pessoas não fizeram hoje o esporte está aí cresceu tá e mas quem que trouxe tudo isso daí foi o nosso lá atrás quantos perrengues quantos ônibus não perdemos quantas noites sem dormir é poder trazer campeonatos só tirava tinta lembra tirava pasta jogava às vezes nem jogava água no colo só trocava de roupa ia correndo para rodoviário para pegar onde para chegar aqui no dia seguinte e quando não tinha mais nada para comer você lembra misericórdia acabou a gente trouxe as marmitas ainda tem isso a gente levava as marmitas para não gastar dinheiro ô gente era muito tempo levava as marmitas para não gastar dinheiro o mínimo possível porque não tinha muita grana para ficar gastando e às vezes acabava de um atleta a gente acabava cedendo ou então pegava né era muito bom era assim era um perrengue mas era gostoso valeu 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 daria muito para isso competir lá fora de novo daria com certeza cara muito bom Claudinha obrigada mais uma vez foi um prazer em ter você aqui com a gente tá o pessoal que está aqui também na live muito muito obrigada tá e eu quero que você deixe uma mais uma mensagem aí para a galera para a gente se despedir acreditem sempre no seu sonho você é capaz a partir do momento que você determina que você quer então não escute ninguém sabe eu acho que você tem que acreditar em você seja qual for a sua escolha né seja para ser na sua profissão seja no seu esporte acredite em você e vá sempre em frente sim sim isso aí obrigada Claudinha mais uma vez eu que agradeço a você valeu de inspiração sei que o rei só ficou aqui olhando continuando a história mas obrigada a vocês pela lembrança tá porque é muito gostoso saber que a gente tem ainda está na na mente das pessoas nosso esporte ainda lembrado e que as pessoas que assistiram essa live tenham conseguido captar alguma coisa do que é você se dedicar do que é você gostar do que você faz realmente fazer com carinho entendeu essa atitude que a giane e o rio estão fazendo é muito engrandecedora porque tem merece nosso respeito porque são pessoas também que são pessoas que estão no meio gente que estão ali também no dia a dia e ainda tiram um tempinho que hoje é um domingo à noite uma hora e meia aqui e passou que eu nem senti se deixasse até mais tarde tirando do descanso deles para nos dar essa oportunidade então eu agradeço de coração e podemos fazer outras eu estou aqui eu gostei não mas vou te chamar mais aguenta aí que nós vamos te chamar é que assim vai aparecendo o pessoal eu conversei com a Larissa né e eu falei com a Larissa falei lá final de semana que vem a gente não vai ter porque eu também trabalho com eventos então eu vou trabalhar sexta sábado e domingo então não consigo mas para o próximo a gente já vem tem Larissa tem Roberta Totti eu falei meu Deus e organizar a agenda tá difícil e o nosso Marcelo Salles aí que ele tem história sim Marcelo então Renato vai anotando aí senão vai ficar perdidão depois ainda tem o Bruno de novo né Bruno também sim gente obrigada mais uma vez Claudinha mais uma vez querido ó obrigada de coração sabe eu te amo você é minha parceirona aqui e precisar sabe pode chamar Renatão parceiraço obrigada mais uma vez para você também e a todos que estiveram na live valeu é o Renato valeu e a todos que estiveram na live muito obrigada gente valeu de coração Cláudia fiquem com Deus uma boa semana para vocês a todos aos que eu conheço aos que eu não conheço e que vou conhecer entendeu muito obrigada mesmo pelo carinho por tirar esse tempinho de vocês para ouvir a gente aqui tá bom valeu gente ó gente a live vai estar lá no youtube tá está como canal live 4.5 pra quem não conseguiu ver a live inteira pode entrar lá segue a gente curte por favor manda pro povo é isso aí gente boa noite boa noite boa noite gente bom descanso a todos beijo pra todos tchau tchau tchau